Olá, uma boa noite. Hoje eu quero a sua atenção especial e quero que você encare o programa com a seriedade que eu vou encarar. A gente brinca, a gente fala muitas vezes de boas oportunidades de negócio, mas a gente tem que encarar muito sério alguns problemas. E um deles é que vem atravessando aí o século XX e persiste pautando o debate político e econômico. Nos últimos anos, a gente viu os governos andando de lado com a iniciativa privada. Acertos e erros e aquela tal de parceria, um nome meio duvidoso que a gente nunca sabe aonde vai dar. Mas em alguns casos dá-se em saldo positivo. O Estado entrando como o maestro da economia, aquele que tem o dom de conduzir o desenvolvimento e incentivar a livre iniciativa. E o talento também para inovar. E nesse novo quadro econômico, as agências públicas de fomento têm um papel fundamental. No governo federal, o que a gente vê é o BNDES como grande protagonista desse investimento estratégico em grandes e pequenos empreendimentos. E em São Paulo, mais rico o Estado da federação, obviamente que tem uma importância fundamental para a produção, a gente ter uma agência que foi repaginada e que chama agora Desenvolve São Paulo. Sobre essa mudança e como vai atuar, a gente vai conversar com o Milton Luiz de Mello, Santos, presidente do Desenvolve São Paulo, para contar para a gente tudo o que nós precisamos fazer para aproveitar a linha de crédito, o incentivo da Agência Paulista. E eu quero que você participe do programa, mandando seu comentário, a sua dúvida, a sua sugestão para o site da Record News, que aparece aí no seu vídeo e aonde você encontra o arquivo de todas as nossas entrevistas. Eu brinquei, me tocou, eu não ia querer o telespectador sério, porque a questão é muito séria. Eu estou com 37 anos de profissão, atuando na área econômica e vendo. Iniciativa privada andando por um lado, governo andando por outro, governo mudando e não dando força a algumas áreas como secretarias ou agências. Você acha que agora mudou para valer? Olha, eu acho que sim. Nós, no Estado de São Paulo, desde o governo de Zé Serra, quando nós fizemos a venda do Banco Nossa Caixa para o Banco do Brasil, nós estamos fazendo um trabalho de instrumentalizar melhor o Estado com um instrumento financeiro que é uma agência de desenvolvimento. É uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil a financiar projetos, financiar empresas que desejem ampliar os seus negócios, que desejem introduzir novas tecnologias e que, dessa forma, possam estar gerando emprego e gerando renda para a economia do Estado. Portanto, a parceria entre o setor público, o governo do Estado, através de uma agência de desenvolvimento e as empresas que produzem, que geram emprego e renda, essa parceria no Estado de São Paulo, é uma parceria vitoriosa, Fátima. E dá vários exemplos, em pontas, inclusive, se possíveis, diferentes. Nós temos, nós temos vários exemplos. Por exemplo, a agência de desenvolvimento começou há três anos e meio atrás com capital de um bilhão de reais, quer dizer, o Estado integralizou um bilhão de reais e começamos a fazer as operações de capital de giro, depois passamos a financiar a aquisição de máquinas, equipamentos, para que essas empresas, para que esses novos negócios pudessem ter mais produtividade, mais competitividade. E depois nós começamos a financiar o quê? Projetos. Projetos associados, inclusive, à questão ambiental, projetos associados ao setor médico hospitalar ou, então, a hotéis. E, mais recentemente, eu tenho a satisfação de lhe dar um exemplo, nós financiamos um projeto muito interessante, que envolve alta tecnologia e envolve também o quê? A geração de combustível renovável. Nós financiamos um projeto aqui no interior do Estado de São Paulo, de uma empresa que desenvolveu uma tecnologia extraordinária, que utiliza a cana-de-açúcar para produzir o biocombustível. Nesses três anos e meio, tem uma somatória de quantos projetos ou máquinas ou, enfim, quantas concessões de financiamento vocês fizeram? Nesses três anos e meio, nós financiamos mais de 740 milhões de reais já desembolsados para aproximadamente umas 750, 800 empresas que já tomaram financiamento conosco no Estado de São Paulo. O desse total, o setor que mais tomou financiamento conosco, Fátima, foi a indústria. Nós temos aí alguma coisa como 65% desses quase 750 milhões de reais desembolsados na indústria. Depois, nós temos o setor de serviço, depois nós temos o comércio e temos, então, depois os municípios, setor público, que também são peças importantes na estratégia de desenvolvimento que o governo do Estado de São Paulo tem, usando a agência de desenvolvimento para esse fim. Claro, quando a gente compara a agência com o BNDES, claro que os tamanhos são muito diferentes. Porém, uma das queixas que o BNDES a todo momento expõe, coloca na mídia, inclusive, é ter o dinheiro e não ter projeto, principalmente por causa de áreas específicas, né? Quando ele tem, às vezes tem alguma determinada área que ele já comprometeu todo o dinheiro que tinha, mas outras não. Isso vocês, até pelo valor que você me citou, parece não enfrentarem. Por que você acredita que tem tido mais projeto até? Bom, a economia de São Paulo, você sabe, nós temos aqui praticamente um terço do PIB do país gerado aqui no Estado de São Paulo, onde temos uma força muito grande da indústria, afinal de contas, a indústria sempre foi a maior propulsora do desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo e do nosso país. Mais recentemente, nós temos tido um crescimento extraordinário do segmento de serviços. E aí tem diversos projetos, diversas atividades sendo investidas, inclusive nessa área de logística, na área de infraestrutura, você tem serviços importantíssimos. A Agência de Desenvolvimento Paulista, com os recursos que ela dispõe hoje, próprios, e mais os recursos do BNDES, nós somos repassadores do BNDES. Nós temos condições de oferecer para as pequenas e médias empresas do Estado de São Paulo, financiamentos em condições muito atrativas, em termos de taxas de juros e prazo. E dessa maneira, nós podemos, então, atender a indústria, o comércio, os serviços e o agronegócio também, sempre em condições muito competitivas. Quando o nosso dinheiro tem, por exemplo, um custo mais alto do que o do BNDES, nós oferecemos para o nosso cliente a opção de tomar o financiamento do BNDES através da Agência de Desenvolvimento. Por que que isso pode acontecer? Quer dizer, a tua captação foi pior? Como é que é? Não, nós não podemos captar recursos junto ao público. Uma Agência de Desenvolvimento, um Banco de Desenvolvimento, não capta recursos junto ao público. Nós trabalhamos com o nosso capital próprio, que é esse um bilhão de reais que eu mencionei, recursos ex-provenientes do Tesouro do Estado de São Paulo, e nós, através desse recurso, temos feito as operações. Agora, o que acontece é que, em dado momento, por exemplo, o BNDES pode ter uma linha de crédito mais barata, porque o próprio governo federal, através do Tesouro Nacional, subsidia a operação, com o intuito justamente de estimular o desenvolvimento de determinados setores, como estamos tendo agora com o programa de sustentação de investimento, cuja sigla é PSI, onde a taxa de juros é de 4,5%, 5,5% ao ano. Essas operações, nós fazemos, a Agência de Desenvolvimento, nós fazemos com recursos do BNDES. Portanto, nós atendemos as empresas, seja com recursos próprios ou com recursos do BNDES. Quando o telespectador, o doutor, os ouvintes, ok, lindo, bárbaro, legal, como é que eu faço? Eu quero também. E também um microempresário, que esse, então, não tem a menor ideia. Então, vamos contar direitinho o Tintim para ele, de como ele fazer, só que a gente vai para o rápido intervalo e já volta. Estamos de volta com o Economia e Negócio. Eu prometi para você que a gente vai contar Tintim por Tintim, como é que você faz para pegar financiamento. De qualquer forma, como a gente está vendo aqui, o material da Agência Desenvolve São Paulo é extremamente rico, máquinas e equipamentos, a linha para petróleo e gás, todas as linhas, você pode encontrar este material impresso ou, Milton, por favor, o site. Sim. Então, o empresário que desejar entrar em contato conosco, ele tem um canal extremamente fácil, que é o nosso site www.desenvolvesp.com.br. Através desse site, ele obterá todas as informações necessárias para que ele possa, então, obter e, obviamente, reivindicar um financiamento. Isso também vale para as prefeituras, os municípios também podem utilizar esse recurso e também tem um material extremamente interessante para os governos municipais que queiram. Porém, a gente vai contar tudo aqui antes, para eles depois consultarem mais detalhes no site. Então, o que eu preciso ter? Uma boa ideia, um bom projeto? Você pode me basear em o que eu preciso para me qualificar para ter esse recurso? Primeira condição, o empresário tem que estar naturalmente aqui em São Paulo. Nós só financiamos as empresas cujos CNPJ estão aqui em São Paulo. Essa é uma condição básica, inclusive, estabelecida pela própria norma do Banco Central. Segundo, Fátima, nós também só financiamos com o nosso capital próprio empresas que faturam entre 360 mil reais do mínimo até 300 milhões de reais no março, faturamento anual. Ou seja, não pega-se microempresa também. Não, nós não financiamos, até porque somos um banco de desenvolvimento, nós não temos aquela rede de agências, o que se chama no linguajar financeiro, a capilaridade. Nós não conseguimos, obviamente, atingir o varejo. Então, nós trabalhamos com empresas de 360 mil reais de faturamento por ano, que é pequena, quase micro, até 300 milhões de reais. Porém, a empresa que fatura mais de 300 milhões de reais também pode obter financiamento na Agência de Desenvolvimento Paulista. Nesse caso, eu vou utilizar as linhas de financiamento do BNDES na condição de repassador. Isso é básico. Agora, a empresa que quiser também tomar o financiamento conosco, ela pode buscar a sua entidade de classe. Nós temos hoje... Sindicatos, faturamento... Exatamente. Nós temos convênios com mais de 60 entidades de classe, entre os quais eu posso citar aqui a própria Fiesp, que congrega mais de... Provavelmente a BIMAC. A BIMAC é um dos grandes clientes nossos, vamos chamar assim, porque nós temos financiamentos para os fabricantes de máquinas e os compradores de máquinas também. Claro. Sim, de peças, o setor de supermercado, enfim, o setor de cerâmica nós financiamos, calçados como em Jaú, Birigui, Franca nós financiamos, ou seja, nós estamos voltados para financiar as chamadas cadeias produtivas. Agora, quando a gente imagina a reivindicação, a associação tem que estar com algo que haja uma diretriz governamental de um setor que eu quero alavancar por algum motivo, né? Então, plano de governo e provavelmente com emprego, né? Com a empregabilidade que aquilo vai dar. Como o senhor maneja isso? Bem, nós procuramos naturalmente pautar a nossa atuação dentro do Estado de São Paulo, naturalmente dentro de uma política do próprio governo, do ponto de vista de desenvolvimento. Você sabe que você tem regiões mais atrasadas, regiões mais desenvolvidas, né? E nós temos, então, essa preocupação de fazer a nossa atuação estar muito sintonizada com a política de desenvolvimento do nosso acionista controlador, que é o governo do Estado. Eu cito, por exemplo, um caso aí. Nós temos essa região aqui mais pobre, que é a do Vale do Ribeira, onde existem ali vários municípios. Lá nós temos uma linha de financiamento, que foi criada, estruturada pela agência de desenvolvimento, cujo benefício maior nessa linha de financiamento é a taxa de juros zero. Ou seja, o tomador do crédito, ele está dispensado de pagar a taxa de juros desde que ele pague pontualmente as suas prestações. Isso é uma forma, eu estímulo, ele pague pontualmente as prestações, que você será dispensado do pagamento da taxa de juros. Nesse caso, nós trabalhamos, então, com a equalização de taxa de juros, onde essa parcela da taxa de juros, ela é paga pela secretaria responsável pelo programa. Então, a agência de desenvolvimento desenvolve o seu papel dentro daquela região, junto à pequena empresa, isso basicamente para a pequena empresa, mas a agência não tem perda porque os juros ela recebe da secretaria que é responsável pelo programa. Ou seja, entra nisso nitidamente a questão de plano de governo. Sem dúvida, exatamente. Aí a diretriz de onde vamos, o que queremos suprir de necessidade. Nessas diretrizes, quais são os próximos caminhos? Nós temos um programa que o governador nosso lançou recentemente e que está sendo agora preparado para iniciar, que é um programa que tem também um impacto muito grande, que está inserido dentro desse contexto de política, de desenvolvimento do Estado, que é um programa de financiamento para a substituição gradativa da frota de caminhões com mais de 30 anos. Todos nós sabemos que a frota... Meus amigos aí do Sotomobilística, Fenabrave, Sérgio Reza, adoro que vêm com esse discurso de precisa renovar a frota e precisa mesmo. Não precisa, mas é uma questão complexa, não é simples. Nós temos aí já gasto alguns meses estruturando esse programa, porque o ponto-chave, Fátima, é que nós precisamos ter certeza de que aquele caminhão com mais de 30 anos, ele vai ser literalmente retirado de circulação. Portanto, ele vai ser desmanchado, 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 dentro de todo um processo associado às leis ambientais. E aí, nesse caso, qual que é a ideia? É financiar quem? O caminhoneiro autônomo, que é aquela pessoa que tem um caminhão, no máximo dois caminhões, não consegue trocar, porque ele já não consegue fazer vários fretes, ele não tem receita, porque o caminhão fica quebrado, do mês ele fica quebrado 15 dias, a metade. Então, a ideia é, com recursos do Estado, nós fazermos um programa com equalização de taxa de juros, para que o caminhoneiro tenha condições de comprar um caminhão novo, já dentro das normas de meio ambiente, que é a Euro 5, maneira que ele vai estar agora com um caminhão novo, que não polui, que não quebra, e fazendo frete numa escala muito maior, dessa maneira, melhorando a condição de vida do caminhoneiro. E melhorando, provavelmente, também o custo final, porque daí, se bem que aí entra a minha outra questão, que são as minhas críticas com estradas e rodovias, é outro departamento, mas tudo isso influenciaria no custo final dos produtos que chegam à mão das pessoas. Mas eu quero tocar em vários pontos consigo. Um deles é, com isso eu dou por encerrada a guerra fiscal, a hora que eu tenho agências como a de vocês, eu posso dizer, chega, não vamos continuar perdendo indústria, perdendo e quais são as próximas que você vai atrair para cá. Mas você me responde tudo isso também, logo depois de outro rápido intervalo. Já voltamos. De volta com a economia e negócio, o Newton Luiz de Mello Santos, presidente do Desenvolve e São Paulo, está contando para a gente, vamos perder ainda indústrias, vamos perder algumas, eu contei que eu fui quase uma embaixatriz, convencendo alguém a continuar mantendo a indústria aqui em São Paulo. Por que as pessoas decidem às vezes ir embora? A guerra fiscal continua? Esse é um problema que nós estamos vivendo nos últimos anos, em função até mesmo dessa estrutura tributária que a nossa economia apresenta. De fato, a estrutura tributária leva a que o empresário tome a decisão muito mais calcada no benefício fiscal que ele vai receber, porque isso é que poderá viabilizar ou não o seu investimento, aqui em São Paulo, ou no Rio, ou em Minas Gerais, do que em qualquer outro aspecto de natureza econômica que normalmente a gente contempla em uma análise de projetos. É claro que São Paulo é o maior centro consumidor do Brasil. São Paulo tem uma série de outras vantagens do ponto de vista da própria formação de mão de obra mais qualificada, em função dos diversos centros de pesquisa e treinamento que nós temos aqui. Mas hoje em dia, como você mesmo já levantou essa questão, a carga tributária é muito elevada. Nós aqui no Estado de São Paulo temos procurado, nós temos uma estrutura muito interessante, Fátima, que é a Investe São Paulo. É uma instituição do governo que procura mostrar aos empresários quais são os benefícios que ele pode ter ao se implantar aqui no Estado. E Investe São Paulo está falando com o Desenvolve São Paulo? Investe São Paulo e Desenvolve São Paulo são as duas instituições que procuram aproximar esses pontos positivos para que o empresário possa tomar a decisão de ficar aqui no nosso Estado. Quando a gente pensa no médio e longo prazo, e acho que essas são funções fundamentais de agências de governo, principalmente fazer um planejamento quinquenal, enfim, uma coisa mais longa, a gente sempre esbarra no problema político. Quer dizer, de repente, muda e muda tudo. Vamos continuar assim? É assim mesmo que continua-se fazendo política e desenvolvimento no país? Eu acho que o Brasil tem dado uma demonstração clara nos últimos, talvez, 30, 40 anos, e eu diria de uma forma mais acentuada, de julho de 1994 para cá, quando se implantou o Plano Real, passamos a ter uma estabilidade econômica mais visível, mais transparente. Aos poucos, o próprio administrador público, ele vem aprendendo a necessidade de que ele tem um mandato, porém, as suas decisões perpassam aquele mandato. É importante que nós tenhamos isso em mente, porque senão o custo de uma nação se eleva muito, porque você tem projetos que sofrem solução de continuidade, o que, obviamente, acaba sendo um custo enorme para a sociedade, que está pagando aquilo ali sobre a forma de impostos. Perfeito. O senhor já me deu uma bela informação, que foi a questão também de o próximo foco ser essa renovação da frota de caminhões e o próximo do próximo. Quem está aí para assinar o que área um mega avanço de desenvolvimento? Eu poderia citar também alguns casos muito interessantes, que estão muito associados a essa questão do desenvolvimento sustentável. Por exemplo, você sabe que o governo federal, ele promulgou a lei que trata da questão dos resíduos sólidos, porque esse é um problema que os municípios brasileiros vêm apresentando, que é a questão do lixão a céu aberto. Portanto, não se poderá ter mais lixões, e sim aterros sanitários. E nós financiamos alguns projetos aqui no estado de São Paulo, que são, inclusive, projetos que podem ser referência para o país, onde a empresa tem toda uma tecnologia de aterros sanitários, onde ali ela pode, inclusive, gerar energia a partir do próprio gás que é produzido pela fermentação, pela decomposição da matéria orgânica naqueles aterros sanitários. Cuida da saúde, cuida do bem-estar, cuida do meio ambiente. Superobrigado pela sua participação com a gente. Obrigada a você que esteve nos acompanhando. Você sabe, encontro marcado conosco todas as noites, às 11 horas, aqui na Record News, mas a qualquer momento, no r7.com. Record News, jornalismo 24 horas de plantão. Record News, jornalismo 24 horas de plantão. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.